Tão tirando em você? Sou eu que tá tirando uma... Ih, ele cair do lado de uma arma, véi. FUDEU! Fulto pau tá comendo, todo mundo tá com a arma boa. Fudeu na merda. Nossa, é muito ruim, véi. Derrubou? Derrubei um, mas tem o outro, né? Tá dando a volta em mim. Moleque do caralho, matei. Finalmente, cara! Eu win. Sério, 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 que... Ah, que doze lenta do caralho. Quinze de vida. Treze de vida. Você precisa matar ele rápido. Nove de vida, sério. Precisa ficar perto de mim, sério. Sete. E morreu. Ah, é baú dourado por aqui. Parece que tá dentro do caminhão. Pega essa porra aí e já usa que eu fico aqui na contenção. Tá bom. A gente está bem no meio. Tamo. Tem madeira aí, a gente pode fazer a base em cima disso aqui. Faz uma base bolada aqui em cima. Mas dá pegada no chão aqui. Pior que não vai adiantar porque não fechou pra cá. É? Ah, que merda. Tá dentro dessa casa aqui na frente. Ele tava construindo. Essa casa aí que tá toda quebrada. Tá. Opa, um na direita. Aí, eu deitei um. Na direita? O de cima da casa na direita eu deitei. Ah, ele tá ali. Caralho, oxe. Eu atordoei ele. What? Ah, não. Ele desceu. Ah, tá. Ele desceu, mas ele tava fodido quando ele desceu. Entendi. Matei. Ele tem um monte de coisa. Isso aí, ele tem muito loot. Sério. É, mas tem um cara em cima, né? É, ué. Tô marcando. Ah, eu joguei nada errado. Desculpa. Ai, meu Deus. Socorro. Cadê? Matei. Ah, filha da porra. Ó, tem um monte de arma. Pega aí. Eu quero esse escopeta aqui. Eu vou lá lutear o cara que ele tinha um match hit. Mas eu tô muito meado, velho. Essa casa parece que tá fresquinha. Ah, o choque não. Eu estou correndo já. Tô me curando. Ah, que merda. O choque me pegou. Não, mas tudo bem. Maltou vantagem. Demorou até. Uma ova depois. Quer pegar aquele do arpe ali? Não, azul ali? Vamos pegar. Vamos pegar, lógico. Vai dar merda aí. Olha, achei mais um colete. Por sorte da porra. Puta, essa arma é muito boa, hein, mano. Ah, pera aí. De cima, de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Ah, meu Deus do céu. Matei um. Tá safe, Stereus? Se esconde, se esconde. Eu matei um já. Eu tô safe, eu tô safe. Ai, 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 ai. Estudando. Matei. Matei? Matei os dois. Ó, estão construindo uma casa ali, tá vendo? Então vamos avançando. Vamos avançando. Vamos ganhar terreno, porque daqui a gente não tá bem lá. A gente tá fora de safe. Ah, eles estão construindo ali. Ai, ai, op. Vieram, vieram, vieram. Vieram por onde a gente veio. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Tá de rifle, tá de rifle, tá de rifle. Não dá cara, não dá cara. Ó, estão vindo, estão tentando rushar, estão jogando granada. Foguete. Fui eu que joguei. Ai, eu caí aqui embaixo. Matei, beleza. Deitei um, deitei um, deitei um. Calma que eu caí, eu caí, Paty. Ah, ele tá tentando levantar o amigo dele. Ah, preciso ganhar terreno, ganhar terreno, ganhar terreno. Vai, 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 vai. Não, aqui tá fora, caralho. Ah, velho, como é que eu vou subir ali? Beleza, matei, matei, matei os dois, matei os dois. Os dois? Os dois, os dois. Largaram todo o loot lá. Beleza, falta que eles estavam lá embaixo da ponte. Tá construindo ali uns bagulhos, mano. Tô vendo, lá do outro lado do morro tá descendo. Calma aí. Você errou. Errei. Beleza. Ah, ele tava de... Mano, ele tava de colete, velho. Que arrombado. Aí, boa, finalizaram ele. Beleza. Teu naquela torre ali. Ah, estéreo, deu a volta em mim, velho. Ah, segundo, não. Ô, estéreo, conta aquela novidade lá que a gente tem pro pessoal. Eu vireguei. Sai, 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 sai. Sai daqui, seu demônio, mano. Eu fiquei com a arma e ela com a munição, mas a arma já veio com a munição. A arma já veio com a munição, porra. Socorro, rapaz, socorro. Mas tem um aqui já. Pra trás de mim ainda. Eu tô vendo quatro caras correndo do meu lado, sim. Não é possível, mano. Eu sou um idiota nesse jogo. É sério. Eu consegui destruir uma parede atrás da mina e eu não acertei um tiro nela, velho. Fracassando. Tem outra pessoa aqui na minha frente. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Nossa, eu tomei muito no cu, velho. Ah, morre, velho. Ah, mano. Se eu tomar um tiro, é um tiro dessa dúvida pra me matar, velho. É um tiro, mano. Eu tô com um de vida, velho. Não é minha vida. É um. Morre não. Não morre não que vai dar boa. Quebrou, velho. Ah, arrombado, velho. O cara estourou o show embaixo de mim, velho. Matei. Eu matei um cara por aqui, sério. Ele tá aqui em cima. Ah, ele tá aqui, daqui, daqui. Ele tá ativo ainda, sério. Ele tem dupla. Eu tô ouvindo... Mano, se alguém tiver uma arma vir pra cá, a gente pode matar muita gente. Eu tô ouvindo muito cara morrer aqui. Faz isso comigo não, velho. Aqui, aqui, Pativa. Aqui tem, aqui tem. Aí, eu falei. Não é por aí, Pativa. Era por fora. Caralho, Driss. Tu tá muito longe, nego. Estou? Tá muito longe. Ui, ó. Me... Estão correndo... Ó, estão tudo ali, estão tudo ali. Não viram você, Driss. Pelo ângulo que você veio. Tomou um bocadinho. Matei um aqui. Tá embaixo de mim. Nossa, tem dois squad, dois squad. Não engaje. Espera, espera, espera. Ah, o Riff. Puto, falta o Riff, hein. Eles não viram a gente, mano. Então te costas com a gente, velho. Quer colar o brinco deles? Ah, colei. Beleza. Eu ia colar de... Pega esse da direita, ele tá muito medo. Ah, o cara me deu uma só, velho. Derrubei um. What? Ah, sério, mano. É sim. Riff, 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 riff. Riff, aqui, ou seja. Nas costas. Tem cara no 75. Olha aí, você viu, sério? São cinco, maluco. É, eu vi. Nossa, tem cara de todo lado. Mano, tem muito loot, velho. Ó, o cara tá lá no 60. Ah, me matou. Eu vou assistir, mano. Vai, sério. Você e o Riff, mano. Nossa, ali tem a Scar roxinha, velho. Forreu! Nossa, moleque. Brilha, Riff. Olha quanto loot, mano. Nossa, passar com a machadinha na mão ali, só. Que isso, meu Deus? Ah, ele pegou... Ah, ele largou a Scar. Ah, ele trocou a Scar. Isso é tudo burrice. Nossa. Ah, mas foi bom, porra. Ó, ó, tá ali, ó. Tá vendo? Beleza, matei. Ó, outro lado. Viu o que eu falei pra vocês? Como essa arma é forte, meu Deus. Ele vai parar pra lutear, não vai? Acabou com o chute daquilo ali. Hum. Hum, errei. Vamos com o meu chute, filha da mãe. Tem cura ali, mas eu não consigo chegar pra pegar, não. Ah, é sério, mano? O cara me deu uma soma. Ah, mano, o que é isso? Oh, quantas balas eu preciso pra matar essa piranha? Vem, matei ela. Calma, tem um amigo dela. Ela não tá morrendo, não tá morrendo, não tá morrendo. Morreu. Bal dourada aqui. Puta que pariu, uma escar dourada. Tá, tá lutando aqui, tá lutando aqui, tá lutando aqui. Quase me viu, mas não viu. Matei, matei, matei. Ele tá full loot aqui no caminho, sério, só viro. A torre da pedra. Na casa, na casa aqui, na casa aqui. Eles estão aqui. Hum, é na casa, eles estão na casa, certeza? Aham. Então fudeu, porque vai fechar o choro. Ó, eles estão vendo eles ali, ó. Pera, 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 pera. Deitei um. Finalizado. Ele correu pra trás, mano. Tem muito loot. Ah, tô levando tiro lá do burro. Agora eu levei do morro. Morreu? Morreu aqui. Morreu, mas não fui eu que matei. Foi um cara de bazooka lá em cima. Foi um cara de bazooka lá em cima. Ele tá lá ainda, mirando a gente, velho. Ó, eles estão aqui. Eles estão se aproximando, sério. Eles estão se aproximando, sério. Bazookou. Tá atirando, sério. Não dá a cara, sério. Não dá a cara, não dá a cara. É só nóis, é só nóis, é só nóis, é só nóis, é só nóis. E sério, choque, choque, choque. Acertei ele, acertei ele. É, mas a gente vai pra onde? Matei um, matei um. Falta o outro. Lá em cima, lá em cima. Me matou, me matou. Estério, é você e ele, Estério. Ele tá de bazooka. Eu sei. Boa, garoto! Você matou um. Foi o último. Cusá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.